No sábado, a gratuidade do transporte coletivo para idosos vai ser alterada aqui na capital. A medida foi adotada para proteger o grupo de risco. As informações com Larissa Pimenta. Atenção, idosos! A gratuidade do transporte metropolitano não vai funcionar mais nos horários de pico, entre 5 às 9 da manhã e de 5 da tarde às 8 da noite. Dados do sistema de transporte metropolitano apontaram que no último dia 6 de abril, cerca de 19 mil idosos circularam nos ônibus metropolitanos, 7 mil deles nos horários de pico. A medida será mantida até o fim do estado de calamidade pública em saúde. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Larissa. Uma empresa de transporte está desinfectando de graça os carros de motoristas cadastrados em aplicativos. A técnica é a mesma usada na Espanha.